Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar uma conta de e-mail do Gmail no Microsoft Outlook 365. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra ter apoio em nossos tutoriais. Então, pra configurar uma caixa do Gmail no Outlook é realmente bem simples. Então a primeira coisa que você tem que fazer é acessar o seu Outlook, então eu já tô com o Outlook aqui aberto. E nós vamos no canto superior da esquerda, no botão Arquivo. Após clicar em Arquivo, ele vai nos redirecionar pra página de Informações sobre as Contas. E vamos clicar no botão escrito Configurações de Conta. Em seguida, embaixo, clicar novamente em Configurações de Conta. Agora ele abriu uma nova aba, e aqui nessa aba é onde a gente vai estar fazendo a configuração. Então ele vai mostrar todos os meses que você já tem configurado, e o que a gente vai fazer é simplesmente vir aqui na opção onde tem Novo e clicar em cima. Com esse na aba seguinte, ele vai perguntar o endereço de e-mail. Aqui você simplesmente vai digitar o seu Gmail. E aqui, por exemplo, eu vou utilizar a minha caixa chamada suportebr2016.gmail.com. E em seguida, basta simplesmente clicar em Conectar. Após clicar em Conectar, o Outlook vai abrir uma nova aba, que é do Google. E ele vai pedir pra que você faça o login diretamente no Gmail. Então já tá aqui na página do Google, você simplesmente vai colocar o seu e-mail. No caso aqui, suportebr2016.gmail.com. E vai clicar em Próximo. Feito isso, ele agora vai pedir a sua senha do seu e-mail. Então basta digitar a senha da sua conta. E após digitar a senha da sua conta, clicar em Fazer Login. E após fazer o login, ele vai redirecionar pra essa página, que ele pede pra você dar as permissões pra que o Microsoft App de Services utilize dados da sua conta. Ou seja, o Outlook possa acessar os dados do seu e-mail. Se você quiser, você pode ler tudo. Então após ler e desejar. E após ler, basta você descer a tela e vem na opção Permitir. E prontinho, pode fazer isso. Ele vai adicionar o seu Gmail no seu Outlook. Aqui ele vai mostrar a conta adicionada com êxito. Vai mostrar o E-Map, que é o protocolo, o seu e-mail. Se você quiser adicionar ainda um outro e-mail, tem a opção embaixo de adicionar outro endereço de e-mail. Aí basta digitar o seu e-mail. Eu vou deixar esse campo vazio, que eu não vou configurar mais nenhuma conta. E embaixo também tem a opção de configurar o Outlook Mobile e o meu telefone também. Aqui se você quiser configurar, eu vou deixar desativado. E após fazer isso, basta clicar em concluído. Então prontinho, agora o seu Gmail já foi configurado no Microsoft Outlook. Ele já consta aqui nas contas. E também aqui na lateral ele também mostra. Então basta aguardar que em alguns minutos o Outlook vai começar a importar os seus e-mails que já tem no Gmail. E após isso vai ficar com todos os e-mails, tanto no Gmail, quanto no seu Outlook, para você acessar pelo seu computador. Então é isso. Nesse tutorial você aprendeu como configurar um Gmail no Microsoft Outlook. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.